Fala aí, Limpões! Beleza? Pessoal, olha só a loucura que a gente vai tá fazendo hoje com nada mais, nada menos uma bicicleta, velho, isso mesmo. Olha a miniatura, velho, vai ser uma ride, galera, com BM, eu não sei se é BMX ou se é aquela bicicleta que tá ali no título, ó, a Shulker, alguma coisa assim, tá ligado, velho? O bagulho vai ser, ó, empolgante, malandrão, duas voltinhas, modo fantasma já foi recomendado e esse criador aqui, velho, é o rei das BMX, imagina, galera, fazer uma ride. Só que esse aqui tá muito gigantesco, tá ligado? Pra gente fazer com BMX, eu não sei se eu vou conseguir passar, né, aqui. Mas vamos lá, mano, meu L bigodão aqui, ó, já tá aqui turbinado aqui, chumbado com as bombinhas, pá, velho, que eu vou conseguir passar numa boa, eu pelo menos espero, né? É, e só dá pra pegar essa bicicleta aqui mesmo, ó, mas sem problemas, velho, eu curti essa camiseta aqui, ó, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, like a boat, e esse olhinho aí de leite, hum, granola. Galera, é o seguinte, uma vez eu já fiz uma ride com bicicleta, assim, mas era apenas uma daquelas plataformas azul, tá ligado? Que eu tinha feito, não na parede, assim, literalmente. E vamos lá, mano, ó, eu vou tentar me concentrar aqui a milhão, ó, pra chegar onando, ó, tem que chegar onando, ó. Vamos mostrar nossas habilidades aqui, ó, de bicicleta, porque já faz bastante tempo, galera, que eu não corro mais com bicicleta, então tem que mostrar as habilidades, né, meu filho? Mais ou menos, mais ou menos, opa, agora eu passo pra cá, eita, já vou cair. Nossa senhora, eu vi que tinha passando alguns pedestres aqui, já pensou, cair com a bicicleta bem em cima deles. E beleza, agora começou a ride. Vem, monstro, será que eu vou conseguir passar? Nossa, nossa, lipão, vai, 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 monstro, vai, vai, isso, isso, caraca, é isso mesmo? Já consegui passar? Tão fácil assim? Cê é louco, cachoeira, vai, lipão. Agora eu caio pra cá, ó, isto, só de boa. Quando o cara falou, não tem malandrão, isto, leque, vai, vai caindo, meu filho, vai caindo, que assim, tá uma maravilha. E, galera, na boa, consegui passar de prima aquele esquema, foi brincando, nossa, velho, que absurdo, hein? Agora até eu fiquei meio assim, nossa, mano, será que é o suquinho que eu tomei hoje de meio-dia, mano? Aquele suquinho pra dar sorte, pá? E lembrando que são duas voltas, na última volta, eu sempre faço uma cagada e fico, tipo, travado em certa parte, que não consigo passar. Mas, beleza, partiu. Agora estamos em cima desses prédios aqui, ó. Aí o negócio fica bem mais hardcore, leque, bem mais hardcore. Vamos ver se eu consigo passar isso daqui, tranquilão. E se eu passar bem rápido, aí eu vou fazer um repeteco, beleza? Ó, 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 eita, leque, quase que fiz aqui um backflip, mas eu acho que não ia dar tempo. E, galera, que sensacional isso. Me falem se vocês já fizeram alguma ride de bicicleta desse jeito, assim, mais ou menos, né? Olha isso, parece a parede lá do que eu faço com o Entity e tal, com o Super, né? Aqui, olha só, vem, Lipão, vem, isto, isto, ah, não, ah, não foi. Agora não foi mais de primo, eu acho que antes foi sorte, galera, de eu ter conseguido passar. Olha só, o cara colocou até uma plaquinha aqui pra gente encostar, ó, pra conseguir passar na mural. Agora eu venho aqui na mural, fiz uma ride, ó, encaixei aqui no fluxo, mano, no gás, ó. Só no gás, vai tirando, leque. Agora já caiu pra cá, ó, vai, 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 suba, 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 leque. Ah, não, L, Bigodon, você vai subir, hein, desgraça. Cê é louco, Satanás, vem lá, Lipão. Um, dois, três, uh, 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 foi, ó, 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 cai bem certinho agora, hein, tá, Meti... É, eu não caí certo. Só os prédios aqui de Los Santos aqui, só os prédios mais sensacionais. E quando eu fui tentar fazer a segunda vez, já tinha gente tentando me passar, eu tava, acho, na terceira colocação, mas cheguei aqui já em primeirão, velho, vai tirando. Mano, ó, aqui, ó, ó, bati até naquele, nessa turbina aqui, ó, olha só a batidinha na turbina. Só pra tirar uma onda, galera, já venho aqui, ó, que eu tô avistando a linha de chegada. Ah, não, leque, mas eu acho que eu vou fazer um repeteco, porque essa corrida aqui, mano, ó, tá, ó, pica, neguinho. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu tenho outra corrida de BMX, agora eu acho que não é com essa bicicleta aqui um pouquinho ruim, tá ligado? É com a BMX mesmo, se eu não tô enganado, que também vai ser umas acrobacias, pá, bem like a bolsa aqui por cima dos prédios. Vai ter aquelas paredes azuis, tá ligado, mano? Eu acho que a chapa vai esquentar, leque. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aquela corrida lá, pra não fazer duas vezes a mesma coisa, porque essa daqui é um pouquinho curta, né? Assim, o circuito e tal que a gente faz. Então, fica ligado, hein, malandrão, que agora a chapa vai esquentar e a gente já volta. Quando o cara é pro, não tem malandrão. Olha só, galera, estamos então aqui pra fazer, ó, BMX Pro, aqui só nas profissionalidades doidas aqui, nosso LP Godon, e olha só a galera aqui que tá participando. Curte essa camisa, hein, velho? Eu acho que eu já tinha falado antes, né? Camisa aqui de patrão. E, galera, esse vídeo aqui, ó, tá supimpa. Antes a gente fez o Aride, agora estamos aqui, ó, pra fazer mais umas profissionalidades, de BMX, e já estamos começando aqui em cima do prédio, aqui no heliporto, velho. Vai brincando, parça. Daqui a pouco já vai aqui, ó, pousar um helicóptero. Vai brincando, ó. Gol! Ah, podia ter o Nitro, né, velho, com BMX. E faz bastante tempo que eu não... Que eu não tô mais jogando com BMX. E vamos ver se eu tenho as mesmas profissionalidades, ó. Ó, 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 ó. Vai pegando essa massinha aqui, leque. Agora eu já passo pra cá. Um errinho tem que ter, né, galera? Passar tudo de prima, mano. Aí só se você estiver naqueles dias com o suquinho de maracujá, te predomina, pá. Vamos ver aqui, ó. Opa, mais uma vez. Isso, ó. Você tem que ir pra frente pra conseguir pegar mais distância. Olha os degraus, olha o degrauzinho. Show de bola. Essa semana eu fiz uma corrida com os degraus e com o super lá no espaço. Não sei se vocês viram, mas foi bem cabuloso. Inclusive eu tinha imaginado. Já imaginou fazer degrau com BMX, né? A gente acabou de passar ali por uns minhas degraus. Agora sim, passo aqui. As habilidades, eu tô com medo de ter alguma escalada pra gente fazer. Vixe, será que vai ser escalada isso? Vem, vem, vem. Eita, eita, eita. Eu acho que eu peguei o checkpoint, hein, bichão? Então, galera, eu não consigo escalar paredes e tal com BMX. Eu sei que tem uma galera que consegue passar isso tudo hardcore. Opa, já passei aqui. Tem que vir no gás, ó. Você vem aqui, agora você já passa pra cá. Eita, passei, passei. Você é louco, cachoeira. Vamos ver assim, passei o... Passar o Arad. Vem, Lipão. Passa o Arad. Isto. Quando o cara pula, não, tem malandrão. Já pulo. Beleza, galera. Voltamos aqui, então. Ah, não. Não vou me passar, não. Não vou me passar, galera. Não vou me passar. Que eu fui lesado, ó. Isto. Agora eu consegui aqui numa boa. Isto. Passei aqui. Agora eu passei pra cá. Nossa senhora. Fiz ali o grind ali. E vai pegando. E, nossa, como que eu consegui jumpar de um prédio pro outro tão rápido? Eu pensei que eu ia ficar bastante tempo até lá. Opa. Opa. Agora fodeu. Agora lascou, mano. Olha isso que... Que louco. Agora eu já venho pra cá. É só ficar apertando aqui, galera. O R1 aqui pra você conseguir fazer as tretas das pulagens, ó. Você tem que fazer as tretas das pulagens, meu filho. Que louco. Isso aqui tá mais pra um parkour, né, galera? É um parkour com BMX. Igual nos velhos tempos. Agora eu tenho que passar em cima do cano. É isso mesmo? Hum, granola. Só que não. Só que não. Já passo aqui. E eu acho que tem alguma pontuação. Tinha lá na descrição da corrida, tipo, o gold, né? O tempo gold. O silver. E não sei mais qual lá. Olha só. Mais um Arad. Mais um Arad. E vem aqui na moralzinha. Que louco, galera. Hoje sim, aqui, o rei do Arad de bicicleta. Agora sim. Vai... Ah, não vou conseguir passar. Porque eu pulei antes. Prepara ali, bigodão. Se prepara. Uou. Ah, mas não foi mais nem a pau. Eu acho que eu vou precisar empinar a bicicleta. Eu nunca sei se eu preciso empinar. Ou se eu preciso pular. Deixa eu ver. A galera, eu acho que tá empinando, hein? Acho que tão empinando. Ixi, tolé. Que tão tudo empinandinho. Tão tudo empinandinho. Já empinei aqui também. Passar em cima do coqueiro aqui. Vai tirando, campeão. Agora passo pra cá também. Opa, opa. Foi por um fiozinho de cabelo. Já pulo pra cá também. Vamos tentar passar o pessoal. Vai lá, lipão. Passa, 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 meu filho. Passa. Olha só. Já tô dando aquele pulinho de leve, ó. Vou pegar mais velô. Ah, não. Agora travei. Vai, campeão. Vai, campeão. Passar na parede. Opa, como que eu vou pular aqui, ó? Nossa, velho. Só nas piruetas. Agora eu já passo pra cá. Uou. Caraca, mano. Bati em cima do lixeiro. Já passei aqui na boa. Já tô em escalandinho. Olha só as escaladas, galera. Passar em cima da casa. Caraca. Esse meu L. Brodão é um trepador, hein, meu filho? Olha só aqui, ó. Ah, não vou. Velho, eu sempre me esqueço. Eu tenho que acabar empinando a bicicleta. E todo mundo, pelo visto, tá bem pro aqui, ó. Empinei. Agora eu já passo pra cá. Já vou empinando também. Já teve um cara que conseguiu terminar. Vamos correr antes que o level inicie. Porque hoje tem poucas pessoas aqui participando. Ah, não, velho. Que vida. Agora eu morri aqui. Olha que abuso. Vai, meu L. Bigodão. Vai, L. Bigodão. Pula, pula. Ah, não. Ah, não. Vai, 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 L. Bigodão. Caralho, ninguém consegue passar agora aqui. Sujou. Sujou. Eu acho que eu vou restaurar, velho. Eu vou restaurar. E o cara conseguiu terminar, velho. Você é um bichão. Você é um bichão mesmo, hein, doido. Caraca, galera. Olha isso. Não acredito. Não acredito que eu fui empacar no final. E não vou conseguir passar. E tá contando o NC. E eu mandei bem. Olha só. E eu mandei bem, velho. Não é possível. Ah, não é possível. Vem, vem, Lipão. Show. Nossa, mano. Eu gelei. Faltava o quê? Uns 10 segundos, eu acho, pra gente levar o NC. E, galera. Contou o NC rápido, porque tinha poucas pessoas participando. Porque eu fiquei em quarto. Há uma colocação mais ou menos, campeão. Mas, galera. Antes da primeira corrida, ó. E eu me dei, neguinho. Já fui lá em primeirão. Já fazendo as war rides. Andando sobre as paredes, pá. Agora, galera. De pouco em pouco, estamos voltando com as bicicletas. E me fale aqui embaixo, se vocês querem que eu mostre aí as aquilobacias, pá. Pra vocês também, beleza? E o cara já vai pra parada, ó. Vai até com capacete. Segurança, like e a bolsa. E, mano. Quem participou foi o Vinicius, o Pugo, o Marcelo, o Vitinzo e o Caio Vilker, né? Então, se você curtiu, deixa que é likezinho pra fortalecer. É só você clicar ali no joinha. Que cada like que você dá faz toda a diferença. Também favorita o vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal. O fardo braço do Lipão. Dirija com cuidado. E fui!